Música Vocês gostaram muito daquele vídeo que eu comprei uma moto vestida de mendigo Onde meu amigo ia de empresário e me humilhava e tal, enfim, ficou muito legal Desde que eu postei aquele vídeo, a galera me pede pra fazer Como eu vou trocar de carro, na verdade eu vou comprar um Eu mandei meu amigo vir numa loja que eu achei um carro que eu quero Ele veio há uns dias atrás, semana passada, pra saber o preço direitinho E eu já tenho o carro em mente e já sei qual o valor e vou pra comprar Só que eu vou vestido assim, como me digo, eu quero ver a reação, como é que vai ser, se vão me tratar bem Lembrando que se me tratarem mal, eu não vou comprar o carro Essa sacola aqui tá com o preço do carro Eu vou fazer que nem aquela onde meu amigo chega pra me humilhar, que é o meu amigo Thiago Ele vai chegar todo playboy, tipo, quando tu me vê tu já fica olhando assim meio estranho assim Me xiga, vem querer me bater, vai pra cima de mim pra ver a reação dos atendentes Se você não me segue no Instagram, vai tá aparecendo aí na tela Arroba Gerson Hamburquer, que me segue lá Vamos embora, vamos embora Boa tarde, amigo Oi Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Beleza? Tudo certo O que é que eu posso te ajudar? Eu só queria, é porque assim, desde ontem que eu tô sem tomar água Tu poderia me arranjar um, é porque eu entrei aqui e fiquei vendo os carros, porque são muito bonitos né É muito caro só É nada, aqui a gente só trabalha com carros de qualidade, esses carros no preço do acessível Carro importado né É Isso é Range Rover, como é? Isso é Range Rover Roque Ah, deve ser carão né É nada meu patrão É não Trabalhando a gente consegue né Consegue Um carro desse assim, esse carro aqui é quanto? Eu faço esse carro 92 mil É mesmo? Aham Fô massa Mas no meu homem, eu só queria uma aguinha Tem que me ajudar, uma aguinha Pronto, beleza Obrigado viu Desculpa aí, eu tô sujando aqui Tá não né Valeu Valeu Muito obrigado viu De nada Eu sempre tive o sonho de ter um carro assim Desse mesmo, Range Rover É, mas dessa marca aí, Range Rover Range Rover Mas, aí eu vi ali de fora, eu tava passando, eu tô procurando algum lugar pra, sei lá, comer, dormir Aí, eu vi ele e vim olhar Acho que eu vou tá pedindo demais Se eu te pedir um, 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 sei lá Um trocaduzinho, alguma coisa pra comer Tem não, nada pra comer não Porque eu não como desde ontem, homem Eu vou providenciar alguma coisa, deixa eu ver aqui Você ajudou? Tá? Tem dinheiro de trocar daí pra ele comprar uma marrita? Ou dinheiro de comida, irmão Comida mais importante, eu tô com fome O senhor me ajuda? Eu compro Dinheiro não dá, mano Posso comprar Pode comprar? Pronto Pode ser, um almoçozinho, sei lá, uma quentinha, não sei Tá certo Tem, tem o que? Restaurante Tem o seu sócio de perto Tem? Tem o seu sócio Pode mandar Pode? Vai mandar comprar? Manda Muito obrigado, desculpe comandar vocês, viu Obrigado, viu Vem lá com ele e entra lá É, tu sabe pra necessidade do ser humano, né Obrigado Porque eu passo muita dificuldade aí Gente que me odeia sem nem me conhecer Eu apanho na rua Sendo muito gentil comigo Obrigado, viu Tem que servir, né, quem precisa Pois é, eu vou ficar aqui esperando, viu Obrigado, viu É, já aproveita e aproveita pra almoçar, né, nela, né Bota aqui, bota aqui Bota aqui pra trás Ninguém sabe o dia de amanhã, né Pois é Bota aqui no cantinho, né Eu espero o almoço aqui sentado Senta aqui, pode ser? Pode comandar não, né Tá bom Pega um suquinho também, né Valeu Eita Eu posso comer aqui mesmo? Pode, fique à vontade Pode me ajudar aqui, se não for pedir muito Acho que a gente morrou um pouquinho, mas não é problema não É que eu mandei ele botar muito, né É Importante é matar a fome, né É, eu sei que você tá com fome desde ontem Obrigado Tem que ajudar o amigo Eu vou esquecer do senhor não, viu Esqueça Como é seu nome, hein Meu nome é Félix Félix É, isso mesmo O senhor vai ser retribuído, viu Deus quiser Tá escutando? Escuta o que eu tô dizendo, viu Deus é bom Eita, isso Opa, valeu, obrigado, viu Vai botar pra mim, é Tá ocupado aí? Obrigado, viu Eu vou aqui dentro Beleza, eu vou comer aqui Beleza, obrigado, viu Oi, irmão, tem um dinheirinho aí pra me dar, não, irmão? Dinheirinho? Vai trabalhar Boa tarde, patrão E aí, patrão? Tudo bom? Como é que vai funcionar? Tudo certo Eu tô querendo um... Um acutético que tem aí, um acutético O acutético eu tenho um evodo Um acutético panorâmico, né Tem um trole Acutético panorâmico tem dois Essa vermelhinha aí, quanto é? Essa vermelhinha eu faço, né R$ 100.000 R$ 100.000 R$ 100.000 R$ 100.000 R$ 100.000 Carrão, hein R$ 100.000 R$ 100.000 Era isso que eu tava pensando Vamos simbora O que é que tá faltando pro senhor levar? Porque eu tenho uma... Uma planta sozinha de mandioca Uma plantação de mandioca lá Sério? Onde é a sua plantação? Lá na Seasa Como é seu nome lá na Seasa? Você é conhecido como lá? Rapaz, lá eu sou Tonho da mandioca O pai é Tonho O pessoal lá me chama de Toninho da mandioca Filho dele O que vai fazer como a compra? Rapaz, eu tô querendo pegar em dinheiro Eu tenho Espero comprar em dinheiro O senhor quer levar o número da conta? Alguma coisa da gente Pra fazer o depósito Se o povo lhe agradou Agora aqui o pessoal deixa o... Os outros aí mendigos ali Em meio da loja aí Isso aí tá... Duplicado Quero comprar um evoque E... E tá a situação desse homem aí Diga, meu patrão Tudo bom? Tudo bom? Prazer, tá dando uma olhadinha aí? Tô dando uma olhadinha aí Nessa bicho aí Agora... O cheiro não tá muito agradável aqui não, né? Tomão, obrigado, viu? Foi louco Acabei ali Ô, tira a mão aí do carro, por favor Tira a mão do carro, por favor aí Eu tô acompanhando o carro E você fica botando a mão, meu amigo Aí não me ajude, né? Hã? Me ajude, né? Pera aí, por quê? Você botando a mão no carro Eu não posso te encostar, não, é? Meu amigo, eu tô acompanhando o carro E você botar a mão Eu vou arranhar o carro, rapaz Pera aí Pera aí, rapaz Pera aí, rapaz Pera aí, rapaz O que foi, senhor? Eu só tô com fome Eu ia agradecer aqui Meu amigo, seu lugar nem aqui não, meu amigo Vai pra rua Quer capinar o mato lá em casa? Não, não Quer pra lá? Capinar lá? Não vai me bater não, né? Calma, calma Meu patrão, calma Meu irmão, sai daqui Seu lugar nem aqui não, meu amigo Poupa os carros tudinho aí, rapaz Se eu quiser Poupa a vista aí, no dinheiro Oxi Tá bom, vai lá Chore não, chore não Chore não na vida A gente faz isso mesmo Não chore não O que foi? O que é aquele cara? Eu não disse que era um pau de dentro da mandioca Não, não disse Não disse em fili não A mandioca ela já foi pra ele Chore não, chore não Muito obrigado, viu Você foi muito gentil É Eu moro na rua Eu nunca passei por isso Ser humilhado assim Eu fiz o senhor perder a sua compra aí Eu não sei se ele ia comprar Mas Não sei o que é que deu nele Não sei Mas calma, meu amigo Às vezes isso é relacionado Isso é da vida Tem altos e baixos Na vida a gente Tem disso A pessoa pensa Porque tem um pouquinho a mais Quer ser mais do que os outros Mas isso é da vida Eu fiquei com o meu ouvido Na sua situação agora Me desculpa Não, não, não Não, não Eu que peço desculpa aí Por tudo E agradecer pelo almoço E Lembra que eu disse que O senhor ia ser recompensado Lembra Lembra, né? Assim Quanto é que tá custando ele mesmo? Eu peço dele 100 mil, né? 110 Mas pra eu vender pro 100 mil Eu queria Sei lá Eu queria comprar esse carro Como é que eu faço pra levar ele hoje? Não sei Você quer fazer como, amigo? Não, eu queria levar Eu queria comprar ele Financiar Mas pra financiar Tem que dar um pedaço de dinheiro Não sei se vai aprovar todo no seu nome É Mas eu quero comprar ele hoje Como é que faz? Eu vou comprar esse carro hoje Deus quiser É? Deus quiser, eu acredito Acredito, né? Como é que você vai comprar esse carro? Me diga Aqui, ó Isso paga? Tu arrumou esse dinheiro aonde? Hã? Tu arrumou esse dinheiro aonde? Paga ou não paga? Vamos contar Já vi que o dinheiro é certo Aqui tem 100 mil pra levar o carro Mas na verdade eu não sou um mendigo Não sei se pareceu Mas eu não sou um mendigo Tipo, eu tenho um canal no YouTube De fazer experimento social De teste, entendeu? Como eu queria comprar o carro Eu pedi pro meu amigo Vim aqui semana passada Olhar um Evoque E eu me interessei nela Só que eu não podia vir, né? Senão vocês iam me reconhecer E eu me ver Daí eu decidi fazer esse teste social Pra eu ver se eu ia ser bem recebido aqui Tá entendendo? Sendo que se eu não fosse Eu não ia comprar o carro Tá entendendo? E eu já trouxe aqui o valor certo Por isso que tá aqui os 100 mil A gente vai fazer a contagem Vamos fazer esse dinheiro Que é um perigo Aí segura aí A gente vai fazer a contagem lá dentro E vocês assistem Canal no YouTube De pegadinha Assistem Pega a goma na preta ali na mão Não é nada, hein, rapaz Foi isso Pô, eu queria agradecer Pela recepção O senhor foi muito gente boa comigo Mostrou que todo mundo é igual Não tem isso Esse é meu amigo, viu? Tiago Quase, quase Tenho apanhado Quase, quase Tenho apanhado